No âmbito da responsabilidade social, enquanto durar a situação epidemiológica em Angola e no mundo, a JMPLA realiza em todo o território angolano uma campanha de limpeza que visa assegurar as medidas de biossegurança em vista ao regresso às aulas. Crespiniano dos Santos deixou o escritório e andou por Luanda para acompanhar de perto a campanha de limpeza. Essa iniciativa da JMPLA é um projeto que nasceu no município de Luanda. O projeto é denominado Minha Escola, Meu Segundo Cubico. É um projeto integrado que visa manter as escolas limpas. Mais de um milhão de militantes da JMPLA foram chamados a participar voluntariamente do projeto Minha Escola, Meu Segundo Cubico, a nível nacional, na criação de condições para o normal funcionamento das escolas em todo o país, auxiliando nas ações de limpeza e em outras medidas tendentes à preservação da vida e da saúde dos alunos. A JMPLA está a levar a cabo este programa a nível dos 164 municípios e com um envolvimento direito de mais de um milhão de jovens militantes da JMPLA e não só. Crespiniano dos Santos disse que o projeto Minha Escola, Meu Segundo Cubico, é de caráter permanente e que só vai cessar no intervalo do ano letivo. A princípio é um projeto permanente, que só vai cessar no intervalo dos anos letivos. Quando começamos o ano letivo, também começa-se a implementar este projeto, porque os alunos precisam de orientação patriótica, precisam de orientação voltada ao voluntariado juvenil. E esta é a nossa missão, é tarefa da JMPLA, manter permanentemente este tipo de educação no seio dos nossos jovens para que possamos construir uma Angola próspera, uma Angola democrática, uma Angola em que a cidadania faz-se de fato sentir. Crespiniano dos Santos deixa um apelo aos encarregados de educação, dizendo que já tivemos tempos piores e que o país não pode parar por causa da Covid-19. Nós não podemos parar o país, os jovens precisam ser formados. O nosso país já enfrentou momentos adversos, momentos em que não tínhamos até a liberdade, mas tivemos que sacrificar a vida de muitos angolanos, na sua maioria jovens e mulheres, para que hoje tenhamos a liberdade que temos hoje. A independência é um exemplo paradigmático que deve nos galvanizar a vencermos novamente a Covid-19. E é com o esforço de todos, com o esforço dos pais, que temos que vencer este novo coronavírus. Já a primeira secretária provincial, Luan de Mingarda Fernandes, afirma que, apesar da pandemia, a JMPLA continua a trabalhar ativamente. A JMPLA tem estado ativa, tem estado a fazer o seu trabalho normal de vida política, e até porque nós estamos dizendo à JMPLA que não existe confinamento político. Então nós continuamos dia após dia a fazer o nosso trabalho, porque somos jovens, somos soldados do povo angolano, e a nossa missão é sempre trabalhar em prol do desenvolvimento do país e também para o bem-estar da própria juventude. É um projeto muito vasto e ambicioso, que nós nos incumbimos de ser os maiores parceiros do Ministério da Educação a nível local, dos nossos distritos, dos nossos bairros, das nossas comunas. E se cada jovem, a nível do nosso país, ter um pensamento sustentável, um pensamento voltado a resolver os problemas dos outros jovens, vamos de facto colocar Angola e os angolanos na rota do desenvolvimento. A campanha tem como objetivo geral a criação de condições sanitárias nas escolas, a doação de material de biossegurança, palestras e workshops com vista a formar ativistas de saúde para garantir o normal e adequado funcionamento das instituições de ensino, perspectivando o bem-estar dos estudantes. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.